A operação de fim de ano nos aeroportos do Brasil começa no próximo dia 10 e vai durar 30 dias. Ao todo, são 15 aeroportos que vão fazer parte dessa operação de fim de ano. São eles Guarulhos, Congonhas, Viracopos, Galeão, Santos Dumont, Brasília, Confins, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Manaus, Fortaleza, São Gonçalo do Amarante e Cuiabá. A estimativa é que mais de 20 milhões de passageiros devem utilizar esses aeroportos até o dia 10 de janeiro, que é quando a operação termina. Mais informações sobre esse assunto na internet, na página da Secretaria de Aviação Civil. De Brasília, Leandro Alarcon.